Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, para mais uma edição com as previsões semanais, agora para a semana do dia 30 de janeiro ao dia 2, 2, 5, né? 5 de fevereiro de 2017, finalizando o mês de janeiro com a energia da lua nova e iniciando aí o mês de fevereiro com a energia da lua crescente, ok? Ok? Agradeço a presença de todos vocês aqui do canal, todos os inscritos, super beijo para vocês, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, fique por dentro das nossas atualizações, né? De todos os vídeos, de toda a movimentação aqui do canal Império do Tarot, um lugar super do bem, uma egrégora de paz, de harmonia, de alegria, de bênçãos para todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante para mim, e também compartilhe, divulgue o canal, compartilhe esse vídeo, se você tem sido abençoado, reserve aí um minutinho de seu tempo e repique, repique a bênção, ok? Quanto mais você manda, mais o universo traz de volta para você, já ensinei isso para vocês, né? Então vamos lá para os beijos, super beijo para a Marilda de Freitas e a sua filha Cíntia também, minha chará, elas estão lá perto de Serra da Canastra, dizem que é um lugar maravilhoso, né? Então, beijão aí para todos vocês. A Edna Santos, lá de São Paulo, pisciana, mulher forte, arretada, maravilhosa, beijão para você, querida. Adriana Silva, lá de Portugal, um beijão para Portugal. Pedro, que está lá em Portugal também, super beijo para vocês. O Arlindo de Belo Horizonte, ele sempre participa aqui no canal, né? E pediu beijo, então, beijo para você, querido. A Renata Carvalho, lá do Rio de Janeiro, ei, ó! Rio de Janeiro, love. Fernanda Araújo Limeira, lá de São Paulo, beijão para São Paulo. Maria Tita de Lisboa, beijo Lisboa. Luciene Silva, Uberlândia, beijão. E a Gal Pereira, não sei de onde ela é, mas super beijo para você, Gal. Então, pessoal, a minha agenda já está aberta para fevereiro. Quem quiser agendar consultas, pode procurar aí na descrição do vídeo. Ficam todos os meus contatos, ok? Então, corre lá e agenda o seu horário comigo e vamos conversar. Vamos hablar, ok? Então, vamos iniciando aqui. Eu vou hoje com o Oráculo da Lua. Vamos ver aí a energia da semana de vocês, os alertas, as possibilidades, ok? Mentalizem as suas questões e vamos começar aqui com os arianos. Ah! Então, arianos, para vocês a cartinha do casamento. Então, espere aí uma semana com a energia voltada para os seus relacionamentos, tá? Definição de relacionamentos, momentos a dois, tá? Muito bons. Então, uma energia, assim, amorosa, fluindo na vida de vocês essa semana. Encontros, possibilidades de encontros também, tá? Relacionamentos iniciando e aqueles que já estão aí, uma energia muito gostosa de união, de parceria, né? De boa comunicação e o amor fluindo, a paixão fluindo e, consequentemente, vocês felizes. É, arianos aí bem, felizes, bem com a vida, com muito vigor, muita disposição. Essa carta também fala muito de ter uma saúde, né, fértil, a saúde aí em alta, tá? Então, coisas boas acontecendo. E espere também contatos sobre parcerias de trabalho, tá? É, ou também alguma movimentação aí, né, com parcerias de trabalho, sociedades, tá? Então, tudo que envolva aí união com você e outra pessoa é muito positivo essa semana, ok? Então, curta e aproveite bem aí a sua semana, Ariane. Touro. Então, para os taurinos sai aqui a cartinha da máscara. Então, queridos, uma semana de definições na vida de vocês, tá? Vocês podendo aí desvendar algumas coisas, né, descobrir alguns segredos ou também algum aprendizado que estava oculto, né, chegando até vocês, tá? Então, essa carta, ela traz muito coisas sendo reveladas para vocês, tá? E trazendo aí definições através disso, tá? Então, é como se tivesse algo, né, encobrindo e fosse tirado aí o véu, o pano, simbolicamente falando. E fosse revelado aí situações para vocês. Isso também fala de notícias. Então, espere uma semana aí de movimento, tá? E também não posso deixar de falar, né, alguma situação aí onde alguém estava sendo meio falso com você. Provavelmente você vindo descobrir essa situação, né? Então, é algo complicado, mas é algo necessário e eu creio que é bom, né? Não é bom para ninguém viver iludido com alguma situação falsa, ok? Então, aproveitem aí, definam a vida de vocês, né, e bola para frente, ok, taurinos? Gêmeos, 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 gêmeos. Então, para os geminianos sai aqui a carta da adormecida. Primeira coisa que essa carta fala para vocês, geminianos, é sobre sono, sobre descanso, tá? Então, aproveite essa semana para dormir bem. Tenha aí as suas horas de sono, né? Boas, tranquilas, tá? Momentos de descanso também, principalmente mental. Nós, geminianos, somos muito agitados, né? A mente fica, 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 fica. Então, assim, procure relaxar, tá? Procure dormir, faça aí atividades, tá? Que desestressem vocês, que te levem mais a estar no silêncio, tá? Estar aí mais calminhos, busque ambientes mais tranquilos, tá? Mais propícios, né? Para o descanso, para o relaxamento. Não é uma semana de muita agitação para os geminianos, ok? De muita movimentação, tá? Não é muito propício. Então, procure aí essa semana, geminiano, relaxar mais, estar mais tranquilo. E essa carta, ela fala também, tá? De algumas coisas, alguns projetos que estavam adormecidos, vindo à tona também, ok? Projetos de trabalho, projetos de amor. Então, assim, as coisas sendo despertadas aí, algumas situações que estavam paradas, adormecidas, né? Sendo também aí revigoradas e despertadas aí para os geminianos dessa semana, tá bom? Beijo para vocês. Câncer. Então, canceriano, sai aqui para vocês a carta da pedra, tá? Então, essa carta, ela traz uma energia muito grande de você ter oportunidades novas. Oportunidades novas, tá? Uma semana propícia para o estudo, propícia para a assinatura de contratos, compra, venda de imóveis, terras, tá? E ela fala também de você tendo aí uma nova oportunidade de reescrever algumas coisas na sua vida, tá? Então, é como se em algumas situações você tivesse aí uma segunda chance. Alguma coisa não deu certo semana passada, talvez. Essa semana pode vir aí uma nova oportunidade. e você escrevendo aí, né? Um novo dia, uma nova semana, uma nova história com muita chance de sucesso aí para os cancerianos, ok? Beijo para vocês. Leão. Beijo para a Sinara, minha irmã. Então, Leonino, sai aqui a carta da ponte. Uma semana muito positiva aí, tá? Que fala de idas, né? Fala de travessias. Então, é mais ou menos como se em algumas situações da vida de vocês, né? Vocês se sentissem ou estivessem paralisados entre um lugar e outro, não conseguindo atravessar, né? Não conseguindo fluir a vida, não conseguindo concretizar aí alguma coisa, tá? Porque não tinha essa travessia. Então, surge aqui para vocês, essa semana, um novo caminho, tá? Atravessia. Então, situações que vocês vão conseguir progredir essa semana na vida de vocês. Vão conseguir atravessar, né? E concretizar as coisas de forma positiva também na vida dos Leoninos. Beijo para vocês. Leão, leão, virgem. Virginiano, sai aqui para vocês a carta do precipício. Essa carta, então, ela é muito parecida com a carta do tarô, né? O arcano maior do tarô, o louco. O louco, ele fala de situações de aventura, né? Desejo de liberdade. Então, esse aqui tem uma asa, né? Querendo voar. Então, os virginianos aí, querendo, né? Mais liberdade em algumas áreas da vida, em algumas situações. Sentindo vontade também de, talvez, alcançar novos estágios, né? O voo sempre nos remete a coisas mais altas. Então, vocês aí, com pensamento mais alto, querendo voar mais alto, querendo alcançar coisas novas para a vida de vocês e trazer aí essas situações novas, né? Sentindo aí vontade de se aventurar, de se jogar mais também em algumas áreas da vida de vocês, em algumas situações. É uma carta com energia de alegria muito grande, né? De desejo de expandir, desejo de crescer, desejo de alcançar o mundo mesmo, tá? Ela só pede um pouco, cuidado com algumas situações aí, onde você esteja com esse anseio tão grande, né? Que você acaba não vendo algum alerta, algum perigo, alguma coisa que você, talvez, teria que modificar, ok? Então, preste atenção, olhe para cima, busque sim, né? Novos patamares na sua vida, é muito válido, tá? Mas observe bem aonde você pisa, observe bem o terreno que você está pisando. Olhe para cima, mas nunca esqueça de observar ao seu redor, né? Observar o chão que você está pisando, para que não aconteça nada que te atrapalhe essa semana, tá bom? Beijo para vocês, virginianos. Libra. Opa. Libriano saiu aqui duas cartas, então eu vou ler para vocês as duas, porque eu não acho legal, tá? Então, Libriano sai aqui para vocês a cartinha do palácio. Então, essa carta fala para vocês aí de uma semana de prosperidade, uma semana de coisas grandes, tá? Uma semana de coisas ricas, situações ricas, situações grandes, importantes, podendo acontecer na vida de vocês, tá? E também é uma carta que fala muito de beleza. Coisas bonitas acontecendo, coisas belas acontecendo. E vocês também voltados, né? Para aquilo que é belo, com a sensibilidade mais aflorada. Também se cuidando mais, se amando mais, gostando de vocês, tá? E apreciando muito o belo, desejando as coisas bonitas e boas da vida essa semana. Porém, sai aqui junto, né? Saíram grudadinhas a carta do duelo, tá? Então, essa carta, ela fala de possíveis batalhas tendo que ser enfrentadas aí também essa semana. Então, é assim. O nosso dia a dia, na verdade, é um campo de batalha, né? O nosso trabalho é um campo de batalha. Então, competições, tá? E algumas coisas aí vocês tendo que realmente se dedicarem mais para alcançarem aqui, né? Essa riqueza, essa beleza, essas coisas grandes para a vida de vocês, ok? Então, será uma semana de recompensa, sim. Mas também uma semana aí intensa com algumas batalhas para os librianos, ok? Beijo para vocês. Escorpião. Então, escorpianos, a carta do cetro. Essa carta, ela fala de autoridade, de poder, de conquistas, tá? De vocês aí usando muito a determinação de vocês, o poder de persuasão para conseguir as coisas, tá? Uma semana muito positiva, com a energia muito forte, que fala de conquistar as coisas, né? Obter a vitória, garra, garra para lutar, garra para ir atrás, garra para fazer aquilo que vocês desejam e trazerem para a vida de vocês aquelas coisas que vocês conquistarão essa semana com certeza. Usem a autoridade, né, que os escorpianos têm, usem aí o poder que os escorpianos têm e a força, porque a semana promete muito, tá bom? Beijo para vocês. Sagitário. Pessoal de Sagitário. Então, sai aqui a cartinha da jarra. Aguarde aí, graças a Deus, Sagitarianos, uma semana de harmonia, uma semana aí de paz para vocês, uma semana bem fluida. Sabe quando as coisas acontecem, né? Lentamente, mas de forma gostosa, que tudo dá certo, né? Os dias são muito bons, os negócios dão certo, as conversas são legais, a sua energia é boa, você se sente em paz, se sente tranquilo, né? Então, as coisas fluem, parece que uma renovação também será feita aí na vida de vocês. Então, renovando as forças, renovando as esperanças e conte também com a proteção aí do seu anjo da guarda essa semana todos os dias, tá bom? Então, super beijo para vocês. Sagitário Capricornianos. Vamos ver aqui, Capricórnio. Capricornianos, sai aqui para vocês a cartinha do prisioneiro. Então, queridos, vocês aí essa semana, né, podendo se sentir aí um pouco presos, um pouco sufocados, um pouco aí tendo que fazer, né, tendo que estar em lugares que talvez vocês não quisessem, tendo que fazer algumas coisas que, né, não era muito bem o que vocês queriam fazer, tá? Então, assim, o que é muito indicado para vocês? Essa carta, ela fala muito de situações que vocês têm que estar sem desejar, tá? Então, assim, ambiente de trabalho, às vezes é necessário, né, cumprir ali mais tempo de trabalho, fazer hora extra, né, participar daquela reunião pesada, talvez, né, seu chefe essa semana fique aí meio esquisito, né, então, assim, mais ou menos essas situações, tá? Então, cumpra aí com o seu trabalho, né, faça aquilo que vocês sabem fazer bem, que é trabalhar, estudar e correr atrás, mas aproveite as suas horas livres, né, para você desligar um pouco, tá? Então, promete aí para os Capricornianos uma semana aí um pouco intensa, um pouco pesada. Então, assim, é o relacionamento, né, que está sufocante, aproveita para ter uma conversa, né, ou vai sair com um amigo, vai fazer um happy hour, vai conversar, busque coisas leves aí para a vida de vocês, né, no momento que vocês não tiverem que realmente participar ou estar ali naquele lugar. Também trabalhe aí um pouco o mental de vocês, tá? Porque, às vezes, né, quando a situação é muito maçante e a gente fica pensando, pensando e tal, Então, busque aí trabalhar o seu mental, tá? Que eu sei que vocês vão conseguir levar essa semana aí de letra e muita coisa boa também pode acontecer aí para vocês, tá? Muitas viradas aí de situações, ok? Usem a força, a garra e a determinação de vocês, viu, Capricornianos? Super beijo! Aquário, beijo aí para os aniversariantes do dia de Aquário. E Aquário aqui com a energia da roda, né? A energia aqui do arcano maior do tarô, a roda da fortuna. Ótimo! Então, Aquarianos, aí uma semana de movimentação para vocês. Espere aí coisas inesperadas acontecendo, mudança de sorte, né? Novidades, notícias chegando. Espere uma semana bem agitada e com várias possibilidades aí acontecendo. Uma semana de sorte para os Aquarianos. Então, aproveitem essa onda de sorte, aproveitem essa energia de sorte, tá? E conquistem aí para a vida de vocês aquilo que vocês desejarem. E vocês também dispostos, né? Querendo aí movimentar, querendo ir atrás mesmo nesse fluxo de movimento, tá? Então, aguarde aí uma semana bem agitada para vocês, Aquarianos. E finalizando aqui com Peixes. Queridos Piscianos, uma carta muito parecida com vocês, tá? Sai aqui a cartinha do Guru. Então, essa carta, ela recomenda o quê? Uma semana de conexão com a espiritualidade. Muito propício aí para os Piscianos buscarem orientações espirituais para a vida de vocês. Orientações, respostas com os oráculos, tá? E manter aí mesmo a conexão com a espiritualidade, tá? Faça suas orações, converse, tá? Com Deus bastante. Converse aí com seus mentores. Converse aí, né? Com o universo, tá? Expanda mesmo a sua espiritualidade. Coloque diante do espiritual, né? Coloque diante de Deus aquilo que você precisa essa semana. Aquilo que você deseja. Os seus anseios, os seus problemas, tá? Converse porque a espiritualidade, ó, vai ouvir vocês essa semana e milagres podem acontecer. Mudança de situações. As coisas chegarem até as mãos de vocês, assim, de forma inexplicável, tá bom? Então, busque muito essa orientação espiritual essa semana. E também conceda a sua energia espiritual para as pessoas, porque você também terá boas palavras, bons conselhos, uma mão aí estendida para ajudar. Então, característico dos Piscianos. Os Piscianos, quase todos eles são meio que psicólogos, né? Gostam de ajudar, gostam de apoiar. Então, são muito amorosos, tá? Então, vocês estarão aí essa semana com essa energia bem gostosa, tá bom? Super beijo para vocês, Piscianos. Então, pessoal, o que eu tenho para vocês é isso. Desejo a todos uma belíssima semana. Que seja recheada de bênçãos e muitas conquistas para todos, tá bom? Beijo para vocês e nos vemos na próxima.